Oi pessoal, tudo bem? Aqui é João falando do canal João Se Trabalhar Online. Seja bem-vindo a esse vídeo, seja bem-vindo aqui ao meu canal, como sempre. No vídeo de hoje, pessoal, eu tenho um segredo para contar para vocês aqui. Eu vou até falar abaixo aqui, certo? Tenho um segredo para contar para vocês aqui. E o segredo é o seguinte, eu vou mostrar para vocês como ganhar mais visualizações nos vídeos de vocês aí, nos vídeos do canal de vocês do YouTube, certo? Esse é o segredo, não conta para ninguém não. Esse é o segredo aí que eu vou mostrar para vocês. É uma forma simples, mas porém que dá muito resultado, certo? Não é trame ágil, é uma forma que realmente funciona. É só você colocar em prática em todos os vídeos de vocês, que vocês vão perceber que vai ganhar mais visualizações com essa forma aí, ok? Então, antes de começar aí, pessoal, antes de mostrar na prática a vocês, vão lá se inscrever no meu canal, pessoal. Não esqueça disso não, vamos se inscrever no meu canal. que ative as notificações, certo? Para você receber novos vídeos aí do canal aqui. Não esqueça disso, pelo amor de Deus. Então, vamos lá para a tela do meu computador aqui lá. Eu vou mostrar para vocês na prática como é que faz isso, pessoal. Vamos para lá, que o negócio aqui é rápido. E com certeza se você colocar em prática, você vai ter resultado. Vamos lá, vamos lá. Falou! Oi, pessoal. Então, pessoal, eu estou aqui no meu canal para mostrar a vocês aqui como é simples o processo aqui que eu vou ensinar para vocês de como ganhar mais visualizações nos vídeos de vocês aqui no canal do YouTube, certo? Então, eu estou aqui na página inicial do meu canal e o que vocês vão fazer é o seguinte, certo? Vocês vão aqui, eu sempre faço o seguinte, eu vou aqui na playlist, certo? Eu vou aqui em playlist e vocês vão escolher uma playlist aqui para colocar lá nos seus vídeos, certo? Eu vou mostrar a vocês quais locais vocês vão colocar essa playlist. Vocês vão escolher um vídeo, na verdade, um vídeo dessa playlist. E a playlist que eu vou escolher é essa daqui, é dicas para youtuber. Porque o vídeo que eu vou fazer isso, ele tem relação com o youtuber, certo? Então, eu vou escolher essa playlist aqui. É só clicar na playlist. Vou pausar aqui para não ficar... Pronto. Isso aqui é minha playlist, certo? Então, eu vou... Deixa eu pausar aqui, pessoal. Pronto, pausei ela aqui. Vou aqui, vou abrir outra aba aqui do YouTube para ir lá no meu canal novamente, que eu vou lá em editar vídeos. Espera aí, deixa eu... Deixa eu ir para a página inicial novamente do... Eu vou aqui em estúdio de criação. Só vocês irem aqui, pessoal, nessa barrazinha aqui, essa barrazinha aqui azul. E clicar em estúdio de criação. Vocês vão lá para os vídeos, na edição dos vídeos. Pronto. Aqui está meu último vídeo, certo? O vídeo mais recente que eu coloquei aqui no canal. É esse vídeo aqui que a gente vai usar como exemplo. Então, eu venho aqui em editar. Pronto. E aqui a gente vai fazer o seguinte. A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar um dos vídeos lá da playlist. Que eu mostrei para vocês aqui. Aqui a playlist, certo? Que a gente abriu lá. Vou pegar esse vídeo aqui mesmo. Se eu copiar esse aqui, pessoal, aqui em cima eu vou copiar o URL de toda a playlist. Certo? Dos vídeos que estão aqui. Mas eu vou querer só esse vídeo aqui. Porque lá já vai selecionar todos os vídeos. Então, vem com o botão direito aqui e copiar o URL do vídeo. Pronto. Aí eu volto aqui, pessoal, na edição do vídeo que eu escolhi. E eu vou aqui. A primeira coisa que eu vou colocar aqui é em tela final. Esse daqui em tela final são os vídeos que você coloca na telinha final. Que eu já... No meu canal já tem uma tela final que eu mesmo fiz. Certo? Eu sempre deixo personalizado aqui a tela final dos meus vídeos. Então, eu vou aqui usar modelo. Eu vou escolher esse daqui com dois modelos de vídeo aqui. Certo? Pronto. Aqui você ajusta, pessoal. No meu canal, pessoal, tem um vídeo aí. Se vocês quiserem aprender a fazer essa tela final aqui que eu utilizo. No meu canal tem um vídeo aí como criar. Como fazer essa tela final. Deixa eu ajustar aqui pra ficar legalzinho aqui no quadrado. E aqui, ó. Eu vou dar dois cliques, pessoal. E aqui tem a opção de colocar algum vídeo, se você quiser. Mas se você não quiser, você vem aqui e insira o URL de um vídeo ou playlist. Aí eu clico aqui dentro. Vou aqui com o botão direito. Colar. Certo? E vou aqui, ó. Em salvar. Pronto. Se vocês olharem direitinho, perceberem, tem aqui a quatro vídeos. Então, quer dizer o seguinte. Que toda a playlist... Eu só coloquei uma URL. Mas toda a playlist está aqui nessa tela final. Então, se uma pessoa chegar aqui e clicar, vai abrir a playlist com todos os vídeos. Então, aumenta a possibilidade das pessoas verem mais vídeos no seu canal. E com isso, os seus vídeos vão ganhar mais visualização. Esse aqui é o macete. Esse aqui é o esquema. Certo? Dá a possibilidade pra pessoa assistir mais vídeos através de uma playlist que você tem no seu canal. Dessa forma, seus vídeos vão ganhar mais visualização. Entendeu, pessoal? E outra coisa, outra vantagem. Você vai ter retenção de público. Certo? Nos seus vídeos, porque a pessoa vai sair de um vídeo, vai assistir o outro, vai assistir o outro. É assim que as pessoas usam o YouTube. Certo? Ela não sai fazendo pesquisa toda hora por vídeo. Ela sempre assiste os vídeos sugeridos ou os vídeos que estão ali um atrás do outro. Ela vai assistindo aqueles vídeos. Certo? Desde que o assunto... Outro detalhe que eu quero deixar bem claro aqui pra vocês. O interessante é que o vídeo que você vai colocar, a tela final, a tela final com a playlist, tenha relação com o vídeo que você escolheu. Então, esse vídeo meu aqui que eu escolhi, ele fala de YouTube. Então, eu vou colocar uma playlist. Nesse caso aqui, falando de YouTube também. Certo? Nessa outra aqui, ó. Eu posso escolher um dos vídeos, certo? Um desses vídeos aqui. Tô passando rápido aqui, pessoal. Pra não ficar muito longo, certo? Mas eu vou escolher um vídeo aqui que tenha relação também. Pronto. Eu vou escolher esse vídeo aqui. Vou salvá-lo. Pronto, pessoal. Não, não. Ficou o mesmo vídeo aqui. Não, não vou escolher esse não. Pra não ficar o vídeo repetido, eu vou escolher outro vídeo. Um vídeo que não esteja lá na playlist. Porque senão... Eu vou colocar esse vídeo aqui, o último vídeo meu mesmo. Só como exemplo, tá certo? Não tem relação, mas eu vou colocar. Porque esse aqui tem, certo? Então, eu vou colocar esse último vídeo aqui. Tá bom? Só pra... Como exemplo, mas vocês procuram colocar sempre um vídeo que tenha relação. Pronto. Depois de fazer isso, eu só dou um salve aqui. Certo? Mesmo, pessoal, que vocês não têm essa tela final aqui feita, dá pra colocar essa tela final personalizada que eu tenho no meu canal. Vocês dá pra colocar também sem necessariamente ter a tela final personalizada, ok? Então, vocês podem fazer isso. Eu só vim aqui, ó. Usar modelo e escolher. Se quiser colocar só um vídeo, escolhe esse ou esse. Baixando, tem com mais vídeos. Tem até com quatro vídeos aqui no final. Se vocês quiserem colocar quatro vídeos, ó. A última aqui é quatro vídeos. Eu sempre, no máximo, coloco dois vídeos. Eu acho que já é o suficiente. Então, dá um salve aqui. Outra coisa que você pode fazer. Vim aqui, ó pessoal. E colocar um cartão aqui, certo? Esse cartão aqui, no caso, vocês já podem pegar essa playlist aqui, certo? Copiar o URL da playlist. Deixa eu ver se vai dar certo aqui nesse caso. Então, adicionar, você vem aqui, adicionar cartão. Clica aqui, ó. Criar playlist, certo? Aí vocês colocam aqui, inserir o URL do vídeo. Vocês colocam aqui dentro, certo? Criar playlist. Pronto. Criar cartão. Então, você cria um cartão que fica aqui, ó pessoal, aparecendo aqui. Com a playlist. É sempre interessante colocar a playlist, porque é aquela história que eu falei pra vocês. Vai ter a possibilidade das pessoas assistirem outros vídeos aí do seu canal, certo? Você coloca só um vídeo, a pessoa assiste um vídeo. Aí o que acontece? Aparece, às vezes, outro vídeo recomendado de outro canal que não é o seu. Aí você acaba perdendo visualizações, porque a pessoa vai assistir outro vídeo de outra pessoa. Então, a ideia é fazer com que as pessoas permaneçam no seu canal por muito tempo, né? Por o mais tempo possível. Pronto. Depois de feito isso, eu volto aqui em informações de configuração. Outra coisa que vocês podem fazer, pessoal, é pegar essa playlist aqui, ó. Também. Certo? Ou um vídeo desses aqui, como eu mostrei pra vocês. Como verificar o canal do YouTube, Creative Commons, como criar miniatura, como colocar botão inscreva-se. Pronto. Eu vou pegar esse vídeo aqui. Não, esse aqui é o último vídeo. Eu não posso colocar o mesmo vídeo. Mas eu vou pegar o vídeo aqui, deixa eu ver. Como verificar o canal do YouTube. Pronto. Eu vou pegar esse vídeo aqui. Certo? Eu venho com o botão direito aqui em cima. Copiar o URL do vídeo. Vou aqui no Bitly, pessoal. É só digitar aí, ó. Bitly.com B-I-T-L-Y .com É só digitar aí. Vocês vêm aqui, ó. Botão direito. Colar. Colar aqui dentro. Esse Bitly serve pra quê? Esse site. Ele vai encurtar o seu link, certo? Eu peguei a URL lá do vídeo. Eu vou encurter. Você clica aqui em copiar. E aqui, pessoal, na descrição, ó. Você coloca como um vídeo sugerido. Certo? Você pode colocar aqui, ó. Deixa eu ver assim. Veja também. Vocês podem colocar assim. Pronto. Tô digitando devagar aqui. Pessoal, que tô usando só uma mão. Que é outra mão. Tô usando aqui o microfone. Porque meu microfone tá quebrado. Eu tô fazendo uma gambiarra aqui. Bem, aí veja também. Certo? Aí você pega o título do vídeo lá. O título desse vídeo. Vocês vêm aqui e copia. Vai lá na descrição aqui. Veja também. Cola. Certo? Título do vídeo. Eu vou no Bitly novamente. Copio isso aqui, ó. Que é o URL lá. Que eu... Do vídeo. Que eu coloquei. E coloca aqui embaixo, ó. Certo? Então, as pessoas vão assistir seu vídeo. E se vir aqui na descrição. Vai assistir esse outro vídeo aqui. Que quando as pessoas clicarem. Vai abrir a playlist. De todos aqueles vídeos. Quatro vídeos que tem lá na playlist. As pessoas vão assistir mais vídeos. Essas são formas. Três formas que eu ensinei a vocês. Na tela final. No cartão. E aqui na descrição, pessoal. Vocês nunca coloquem apenas um vídeo. Crie playlists no canal de vocês. Eu tenho um vídeo também no canal. Ensinando como criar as playlists. Certo? Então, vocês criam playlists. Porque as pessoas vão terminar de assistir um vídeo. Vão assistir outro. E outro. E outro. E vai ter retenção de público. Que o YouTube adora isso. Faz com que seu canal cresça. Faz com que seu vídeo ganhe mais visualizações. Faz com que seu vídeo ganhe posicionamento. Que isso é um fator de posicionamento. Dentro do YouTube. Isso a gente chama de SEO. E seu vídeo vai ganhar visualização. Mais pessoas vão se inscrever no seu canal. Então, vai virar aí uma bola de neve positiva. Vamos dizer assim. Certo? Então, é isso, pessoal. Que vocês têm que fazer. Bem simples. Não tem nada bicho de sete cabeças, não. Certo? É uma coisa simples de fazer. Vou só dar um salve aqui. Pronto. Salvou aqui o seu vídeo. Salvou as configurações aqui. Pronto. Seu canal está com... Seu vídeo está com vários playlists aqui. Em três locais diferentes. Na tela final. Nos cartões. E na descrição. Isso vai fazer com que seus vídeos ganhem mais visualizações. Ok, pessoal? Então, é isso. Vocês viram aí como é fácil de fazer? É fácil demais, rapaz. É só colocar em prática. Com certeza, seus vídeos vão ganhar mais visualizações. A outra vantagem, pessoal, também, é que fazendo isso, as pessoas vão ter a oportunidade de assistir todos os vídeos que estão na sua playlist. As pessoas vão passar mais tempo no seu canal. Você vai ganhar mais visualizações. Seu canal vai ganhar mais visualizações. E as pessoas vão se inscrever no seu canal. Você só tem a ganhar com esse método aí que eu ensinei a vocês. É muito simples. Ok, pessoal? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Logo, logo, estarei fazendo outros vídeos aqui relacionados a YouTube, a marca digital, que é os assuntos que a gente aborda aqui no meu canal. Eu já peço a vocês que se inscrevam no meu canal. Não esqueçam disso nunca, não. E que ativem as notificações, certo? Que é muito importante aqui para você receber notificações de novos vídeos. E logo, logo, estarei fazendo outros vídeos. Esses vídeos que eu faço aqui é para você. Para você que está assistindo esse vídeo agora. Esses vídeos aqui são dedicados para você, ok? Então, obrigado aí, pessoal, por assistir esse vídeo. Valeu mesmo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho